Alô amigos do Brasil, em 2024, conte com o apoio de confiança, conte com o Banrisul. A idade que chega vai exigindo um tempo maior de descanso. Antigamente usava no máximo 15 dias dos 30 que tem o direito. Mas agora é preciso dar mais tempo para descansar. Então, 30 dias. Nunca considerei a arte de narrar futebol pelo rádio como trabalho. Mas sim um divertimento, uma recriação. E sinto uma falta danada do microfone quando para o futebol. Então, só o ano que vem com o Gauchão, que começa no dia 20 de janeiro. No qual completarei 50 campeonatos gaúchos, competição que criou esses dois gigantes do futebol brasileiro. E junto com o Gauchão 50, os meus 53 anos de campeonato brasileiro ininterruptos. Pois narrei os três primeiros em 1971, 72 e 73 pela rádio Itatiaia de Belo Horizonte. O ano que vem para mim será um ano festivo e importante, pois estarei completando 80 anos de vida. E o mais importante, para mim, os 12 anos de existência da nossa Rádio Grenal. Pois quando aqui cheguei, a caçulinha ainda engatinhava. E hoje é essa realidade gostosa no sonho idealizado por Otávio Gadré. Uma emissora única que fala de futebol 24 horas por dia. Uma linda menina moça, em busca sempre de novos grandes momentos. E ainda em 2024, completarei 50 anos de Rio Grande do Sul, terra que me escolheu com muito carinho. E por isso, essa longevidade de meio século. Obrigado a todos vocês, gremistas e colorados, colorados e gremistas, que fazem essa incrível história Grenal. E que provoca o maior clássico do futebol da América. Fiquem com Deus. Um Natal de paz e reflexão. E um novo ano carregado de saúde e prosperidade para todos que formam a nossa pátria verde e amarela. Em 2024, conte com apoio de confiança. Conte com o Banjo do Sul. Um abraço a todos e até o ano que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos e até o ano que vem, se Deus quiser.